Super Minas com você, junto a gente faz Super Minas com você, junto a gente faz mais Oi gente, chega pra cá porque continuamos em Pouso Alegre dessa vez pra entregar a terceira moto do domingo passado uma Honda Bis no valor de 12 mil nossa contemplada é a mãe do Cleiton aqui ó, a Maria Cleiton, eu já quero começar te perguntando o seguinte você veio representar ela e ela te falou se ela vai querer a moto ou o checão o que que é? vai querer o cheque né por que que ela vai querer essa dinheirama? então, eu acho que ela vai pagar algumas contas guardar um pouco né e foi muito legal gente, porque a irmã dele comprou pra ela não foi assim? e ela nem pensou em conferir, como é que foi? conta pra turma então, ela, minha irmã ligou pra ela a noite né daí falou assim, ô mãe, você conferiu? minha mãe falou, não, não conferi e eles não me ligaram daí ela falou, então confere né daí ela foi conferir e viu que o nome dela tava lá como ganhadora né daí ela ficou feliz, nossa, me ligou na mesma hora né, é um dinheiro que a gente não espera né e eu acho que ela vai fazer bom uso com ele e eu tenho que descobrir agora quem foi o pé quente que vendeu o título premiado pra sua irmã que contemplou a sua mãe, foi o Jonas bora lá correr atrás dele? bora lá simbora achei um homem gente eu tô aqui com o Jonas e olha Jonas, eu já trouxe o seu bóton que comprova que você é um dos nossos vendedores pé quente segura seu bóton aí rapaz o que que você me contou? que domingo você completou quantos? 29, contemplado aqui no ponto aqui ao lado da catedral e quem quiser comprar comigo se eu chegar aqui ao lado da catedral ao lado da curtição e eu tá aqui de segunda a sábado tem que comprar com o Jonas porque o Jonas é o quê? é o pé quente vou comprar com ele que aqui sai mesmo aqui sai inclusive a gente vai ficando por aqui aqui em Pouso Alegre que foram três prêmios principais muito obrigada você de Pouso Alegre pela sua colaboração e a gente se vê em breve se Deus quiser né Jonas obrigado a ganhadora lá do Jardim Noronha beijo Maria